Fala, squad! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Galerinha, acabou de chegar o Campeonato Mundial de Free Fire, tá, galerinha? E olha só, nós temos 17 dias para resgatar todas essas premiações. É isso que eu vim mostrar agora para vocês, como resgatar tudo, tá? Todos os prêmios aí e como vai ser tudinho para você. Se você não entendeu esse evento e como funciona, eu vou mostrar agora aqui para você. Só peço para você deixar o seu like se eu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte sim para as novas notificações. Beleza, galerinha? Então vamos para a primeira premiação. Vamos aqui para o pós-festa, tá, pessoal? Esse pós-festa aqui vem duas premiações, mas estará disponível no dia 29 do 5, tá, pessoal? Fica de olho aí que a primeira premiação aí será a mochila Mundial 2021. Essa mochila já foi vazada já faz um tempo. Eu vou mostrar para vocês algum vídeo aí se eu conseguir dessa mochila. Essa mochila está no nível 3, mas tem o nível 2 e o nível 1 também dela, galerinha. É muito bacana. Você vai receber de graça aí essa mochila. O segundo premiação é aí, medalha Despertar Andro, tá? Que vai ser necessário aí para muita coisa. Vamos ver como vai ser aí para despertar o Andro também. Essa medalha aguarda um poder misterioso capaz de despertar o Andro, tá, pessoal? Então vai ficar muito bacana para você usar aí no personagem. O segundo evento aqui, Vitrine de Mestre, já está disponível dentro do jogo. Eu tenho aí um vídeo completo mostrando como é que funciona. Está aqui no card ou na descrição, tá, pessoal? Não vou falar sobre ele porque já tem um vídeo aqui no canal. O chute vencedor, pessoal. Essa premiação aqui, pessoal, ainda não está disponível só daqui a três dias. Quando você aperta, aparece vencedor. Chute vencedor, vamos de novo. Ainda não começou. Então daqui a três dias vai estar disponível aí para a gente, tá? O quarto aqui, pessoal, é o Despertar. Fica de olho porque eu comecei aqui no Despertar do Andro, tá? Porque tem muita novidade aqui para você coletar. Além de você aí, o progresso do Andro, que vai despertar ele ao fazer missões, tá, pessoal? Esse aqui, esse sistema aqui de coleta, onde vai encher, tá, pessoal? Vou dar um zoom aqui do progresso, deitar 5% aqui. Quando chegar nos 100%, ele vai, o Andro aqui, o personagem Andro vai despertar, tá, pessoal? Ah, Ed, como eu consigo? Fazendo essas missões e resgatando agora esses tokens aqui, o token convite do Mundial. Ele será muito necessário para coletar algumas recompensas. Vamos lá. A primeira aqui, ó, aparece para mim, ó. Primeiro modo, ó. Novo modo clássico ou ranqueado. Complete três partidas em qualquer mapa, tá, pessoal? Aí, vamos dizer que eu completei lá e consegui esses tokens aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Eu consegui os tokens e consegui também despertar o Andro. Aí, eu venho para cá agora para, vamos dizer aqui, o quinto, o quinto, a quinta premiação, tá, pessoal? Que é aqui, ó, loja de trocas. Onde você vai trocar aquele token por essas recompensas aqui, pessoal. São dois, são duas recompensas aí, pessoal. São dois, vamos dizer, são duas categorias de recompensa. Que é o clássico e o despertar. Vamos falar primeiro aqui do clássico, que vem esses itens aqui, como o, vamos dizer aqui, o caminhão monstro, tá? Vem avatar aí, ó. Vem banner também. Vem aí ticket diamante também. Vem aí árvore do lobby, tá? Já no despertar aqui, você só vai resgatar quando você despertar o Andro, tá, pessoal? Quando você despertar o Andro, você juntou todos os tokens aqui, tá, de trocas aí do mundial. E você vem trocar pela skin feminina aí, ó, Elite Mundial 2021. Você também vai trocar por uma insignia mundial 2021, isso é muito bacana, tá, pessoal? E também ticket e árvore do lobby. Mas fica de olho, pessoal, que talvez a Garena às vezes trola a gente e tira alguma premiação aqui, tá? Fica disponível alguns dias, ela tira algumas premiações. Aconteceu isso comigo lá no evento do cobra, tá, pessoal? Onde tinha aquele emote aí de fazer flexões e ele sumiu depois de um tempo. Então corre e faz logo as missões e pega aí toda a premiação, tá, pessoal? Alguém se lembrar disso aí, isso aconteceu comigo, não sei se foi só comigo ou com outro jogador também. E olha só, pessoal, vamos aqui pro check-in. Esse check-in aqui, galerinha, fica de olho porque vem aí muita premiação e é aleatório, tá? Olha aí, a premiação aí do emote estilo mundial, tá? Vem aí ticket, tá? E também árvore do lobby e também ticket arma e ticket ouro aí. Eu já coletei aqui a minha primeira premiação que foi aqui, ó. Tá bem aqui, ó, taça mundial que é a árvore do lobby aí, tá, galerinha? Apertando aqui, toda vez que você fizer login, tá, pessoal? No dia, você aperta aqui em ticket, em fazer check-in, tá? Aqui embaixo, aqui onde eu tô apertando. E ele vai aleatoriamente escolher uma premiação pra você ganhar, tá, pessoal? Só que é o seguinte, pessoal, é todo, é um dia, é cada dia, na verdade, tá? Você fez isso, então é só no outro dia que você vai receber outra premiação, tá? Tá aparecendo aqui o limite, aqui, ó, tá, 23 horas e 38 minutos. Então é dia por dia, tá? Login diário aí pra você. Entendeu agora, galerinha, como resgatar aí tudinho que chegou aí no campeonato mundial. Tem mais uma coisinha que eu quero finalizar aqui, esse vídeo, que é classificatórias dia 28 do 5 e final dia 30. Vai estar disponível aí, pessoal, através do YouTube ou do Booyah, tá? As, é, a... como é que fala, galerinha? Tá bem aqui, tá escrito aqui, ó. É, você pode assistir as partidas ao vivo aqui nos nossos canais, tá? Então são, são, é, acho que são as classificatórias aí do evento, né, do mundial aí, pessoal. Creio que vai ter meta aí, eu creio, de visualização e premiações também. Vamos dar uma olhada aí durante o tempo se vai realmente revelar alguma coisa boa pra gente receber aí, galerinha. Então foi isso, galera. Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Espero que tenha passado uma informação correta pra você. Eu só aguardo o seu like, o seu gostei. Se inscreva aqui no canal e eu peço sempre pras novas notificações. Se eu esquecer alguma coisa, galerinha, coloca aqui no comentário e a gente vai ajudar um ao outro, beleza? Meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui!